Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovana Merola, eu fui aluna de Engenharia Química, eu sou da turma 01 na UFTM e eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi essa minha trajetória na universidade até a minha área de atuação no momento. Bom, durante o curso eu participei de alguns estágios de férias não remunerados, eu também participei do centro acadêmico da empresa Júnior e também de alguns congressos dentro da UFTM fora da UFTM e o meu trabalho de conclusão de curso foi na área de pesquisa, foi em laboratório e hoje eu trabalho em pesquisa e desenvolvimento de tinta automotiva para uma empresa americana aqui na Alemanha. Eu fui aluna do Ciências Sem Fronteiras, então eu tive a oportunidade de morar um ano e meio aqui na Alemanha durante a universidade. Então depois eu voltei para o Brasil e terminei e me formei. Então eu me inscrevi para muitas vagas, eu enviei mais de 100 candidaturas e para cada uma delas eu deveria escrever uma carta com pontos positivos, pontos que ligam as minhas características com as características da vaga. Então muitas vezes eu descrevi, foram essas atividades curriculares e por exemplo o meu TCC e as pesquisas ajudaram muito porque na hora da sua banca, por exemplo, ou de algum projeto que você tem que apresentar ou da entrevista de emprego, esse entrevistador não quer saber se você tem todas as respostas, se você tem toda essa base teórica na cabeça no momento. Ele quer saber se você tem uma estrutura emocional para lidar com essa situação e também se você sabe onde você vai buscar as respostas, se você sabe ligar aquela matéria A com a matéria B, por exemplo, e desenvolver algo novo, né? Porque nós temos muitos projetos, ainda bem, já publicados, mas muitas situações são muito novas. Então é isso que as pessoas querem saber. Então eu te incentivo a participar de todas as atividades extracurriculares que foram oferecidas na universidade a estudar uma língua estrangeira, principalmente o inglês, e aproveitar tudo isso, ok? Porque depois vai valer a pena para a sua vida profissional, seja ela numa empresa ou no mundo acadêmico, ok? Um abraço, tchau!